O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 4 de agosto. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado Francis Lopes do PRP destacou em plenário seu projeto de lei que determina que 50% dos recursos para eventos culturais do Estado sejam voltados para a contratação de artistas piauienses. É um projeto que determina que 50% das verbas que forem destinadas para festejos, para festas, sejam elas de emenda ou cotas parlamentares, que sejam destinadas a artistas da terra. E esse projeto foi arquivado aqui na Assembleia devido já ter um do deputado João de Deus, similar. E de repente agora, numa conversa com o governador, com vários deputados, o governador sugeriu que 50% das verbas destinadas para festejos, para festas, que sejam gastos com artistas da terra, para que o dinheiro permaneça dentro do Estado. O deputado Dr. Pessoa do PSD defende mais investimentos para a segurança pública do Estado. Eu recebi três ou foi quatro telefonemas de cidades diferentes, de Barro Duro, de Olho d'Água, da Lagoinha, e que muitas das vezes não tem um policial, um soldado para fazer segurança. É cidade, eu não estou falando de povoado, de outras coisas, não, estou falando de cidade. Isso é um descaso total do poder administrativo do Estado do Piauí. Portanto, eu fui pedir que reorganize, e dentro disso, desse pedido, eu vou destinar a verba parlamentar que Deus me deu, que o povo me deu, por estar aqui neste poder, destinar para ter viaturas nessas regiões. Deputado Zibar Marques, do PSB, assumiu nesta semana a presidência da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa. Os representantes dos órgãos que acompanham a SETI estão confiantes de que o novo presidente irá conduzir bem a resolução de conflitos existentes entre os municípios piauienses. A reunião da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa desta quarta-feira foi em tom de despedida. O deputado Antônio Félix, presidente da Fundação Humberto Reis da Silveira, ligado à TV Assembleia, passou o comando da comissão ao deputado Ismar Marques, do PSB. Deve ser cumprido. É uma comissão que trata sobre confusão, litígio entre município e município, e não é fácil mexer com essa situação dos litígios territoriais. Então, o Ismar Marques, um deputado de extrema confiança da Assembleia, tem um histórico político e de seriedade, de respeito. Então, a substituição pelo Ismar, com certeza, dará continuidade a esse trabalho de extrema importância, que repercute na vida dos piauienses. A reunião de caráter técnico foi uma espécie de apresentação oficial do novo gestor da SETE aos representantes dos sete órgãos que fazem parte da comissão. O deputado Antônio Félix fez uma gestão maravilhosa. Nós temos a comissão, o estado do Piauí, tem a agradecer os municípios, tem a agradecer muito. Nós acreditamos que o deputado que está assumindo, o Ismar Marques, ele vai dar prosseguimento a excelente trabalho que o Antônio Félix fez aqui nessa comissão. O deputado Ismar Marques garantiu dar sequência ao trabalho executado pelo antecessor. Eu fui convidado pelo presidente Temístico Filho para assumir aqui a presidência da Comissão de Estudos Territoriais. Essa comissão foi criada em 2011 e desde lá que o deputado Antônio Félix vem fazendo o seu trabalho aqui, por sinal, muito bem feito. E é nesta linha também que nós vamos trabalhar, procurando o entendimento entre os municípios, os seus prefeitos municipais, as câmaras de vereadores, os vereadores e a população em geral para que a gente possa definir a inteiro contento esses limites territoriais no estado do Piauí. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, no canal 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A CIDADE NO BRASIL